Música Aproveito o momento então para chamar a mesa o professor doutor Fábio Augusto Barbieri do departamento de educação física da Unesp de Bauru, recém contratado e tem pesquisado tecnologias aplicadas ao futebol e esse é o tema da sua fala Primeiramente bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora principalmente do professor Sérgio, com quem eu tenho um grande respeito e venho trabalhando já há alguns anos O tema da minha palestra hoje é sobre tecnologia aplicada ao futebol Hoje é uma grande vedete, não só no futebol, mas no nosso mundo porque tudo que se fala é sobre tecnologia, tudo que se pensa é em avanços tecnológicos Agora, por exemplo, enquanto eu estou falando, provavelmente muitas pessoas estão mexendo no seu celular Isso é uma amostra de tecnologia que nós temos Então, eu vou tentar abordar um pouquinho sobre essa tecnologia aplicada ao futebol No entanto, quando eu me deparei com o tema da palestra eu também fiquei em dúvida, o que é tecnologia? O que a gente pode considerar como tecnologia? O que as pessoas entendem como tecnologia? E, obviamente, depois tentei retornar para o futebol Então, eu fui buscar no dicionário o que seria o termo tecnologia E, no dicionário, eu encontrei que a tecnologia é o termo que embarca conhecimentos técnicos e conhecimentos científicos Então, tecnologia envolve ciência Para quê? Para eu tentar resolver um problema Se a gente for pensar no futebol, nós temos vários problemas para serem solucionados Seja relacionado ao desempenho, treinamento, a parte de psicologia que a professora Paula apresentou A parte de seleção de talentos, entre outros Então, o que eu vou tentar abordar aqui com vocês é a parte da ciência aplicada ao futebol Não vou me ater tanto na parte prática Mas em ferramentas tecnológicas Que eu posso utilizar no futebol Para adquirir conhecimentos a serem aplicados posteriormente Primeiramente, eu vou falar um pouquinho da arbitragem Sobre a ciência aplicada na arbitragem De uma forma bem rápida Depois eu vou falar um pouquinho dos materiais esportivos Hoje em dia, isso muda a cada dia, quase E depois eu vou me ater mais na parte de desempenho Não coloquei a parte psicológica Já que eu tinha visto que a professora Paula iria abordar Acho que ela é muito mais capaz do que eu para falar sobre isso Mas eu vou falar mais sobre a parte técnica, tática e física Antes de entrar em cada um desses tópicos Eu fui fazer uma simples busca Nos principais sites de artigos científicos Que nós podemos encontrar hoje E eu fui no PubMed, acho que a maioria das pessoas conhece E encontrei 6.134 artigos relacionados à palavra futebol Então, ciência, o uso da tecnologia aplicada ao futebol A gente tem muito O que a gente não sabe muito é como isso é utilizado ainda Num site de busca de artigos Mais relacionados a artigos brasileiros Nós temos 354 artigos relacionados ao futebol Então, nós temos uma gama muito grande De tecnologia aplicada ao futebol Bom, pensando no caso da arbitragem Ela é muito visível Mudanças que foram ocorrendo durante os anos Então, nós temos quatro exemplos daqui A comunicação entre os árbitros hoje Que facilitou, em alguns casos, o uso do spray para limitar a distância dos jogadores O uso de equipamentos eletrônicos Também, como forma de sinalizar alguma coisa para o árbitro E na última Copa do Mundo, nós tivemos esse novo equipamento Essa nova tecnologia para avisar o árbitro se a bola tinha entrado ou não no gol Fui buscar uma pesquisa com árbitros brasileiros Uma coisa importante de se falar daqueles 6.154 artigos Que muitos E isso é com felicidade que eu falo São muitos trabalhos de grupos brasileiros sendo desenvolvidos Seja aqui próprio no Brasil ou fazendo parcerias com outros grupos no mundo Então, nós somos muito capazes de produzir ciência voltada para o futebol Ou de usar a tecnologia aplicada ao futebol Então, esse estudo é de um grupo de brasileiros Que foi estudar como que os árbitros se comportavam relacionados à parte física Então, no primeiro e no segundo tempo Então, eles observaram a distância percorrida Média da velocidade que eles usavam durante o jogo E a velocidade máxima Então, eles olharam que do primeiro para o segundo tempo Se a gente for olhar para a distância percorrida e a velocidade máxima que eles utilizavam Não tem diferença Mas, quando a gente olha para a média da velocidade que eles percorrem durante o jogo Você encontra uma diferença Então, isso são conhecimentos produzidos através da ciência Através da tecnologia Que podem ser aplicadas no treinamento do árbitro Então, algumas mudanças podem ser feitas E algumas especificidades devem ser utilizadas durante o seu treinamento Pensando nos materiais esportivos Eu fui buscar mais relacionados aos uniformes A bola e a chuteira Na última Copa do Mundo, nós tivemos uma nova tecnologia Podemos chamar assim Relacionada à chuteira Que foi a chuteira de cano alto Que muitos jogadores utilizaram em alguns jogos ou durante toda a Copa Relacionada aos materiais esportivos Nós mesmos conhecemos muito Ou vemos muito dessas mudanças As pessoas querem adquirir um material esportivo mais novo Uma nova tipo de malha que é mais interessante para se praticar Pensando no uso dos uniformes Um estudo procurou ver se a cor do uniforme do goleiro Interferia nas suas defesas Ou nas defesas de pênalti Então, ele colocou os goleiros com diferentes cores de camisa E o que ele encontrou? Que a cor vermelha Diminui o rendimento do cobrador E eles fazendo uma pesquisa Em outros esportes Se detectou que a cor vermelha Ela tem uma relação direta com o desempenho Então, aí é uma dica para treinadores, preparadores Se puderem usar a cor vermelha Você pode ter uma probabilidade maior Do adversário errar uma cobrança de pênalti Relacionado à bola, nós temos muitos estudos Porque é um fator muito influente no rendimento dos jogadores Então, esse estudo procurou analisar vários tipos de bola E a trajetória dessa bola conforme ela era chutada Até a bola da última Copa do Mundo, aqui no Brasil, foi testada E o que eles encontraram? Que a bola da última Copa do Mundo Ela não mudava tanto a trajetória De trajetória após sair do pré-jogador Quanto as bolas utilizadas em Copas do Mundo anteriores Essa é uma informação interessante para as equipes Para elas poderem preparar os seus jogadores De acordo com o tipo de bola que vai ser utilizada Se a bola muda muito de direção, o goleiro tem que estar preparado Para poder reagir a essas mudanças O jogador tem que saber se ele finalizar de uma determinada forma A bola vai mudar de direção Relacionado à chuteira Esse estudo de revisão Ele procurou ver com os jogadores de futebol Qual é o tipo de chuteira Qual é a informação da chuteira Que era mais importante para eles Para o jogador de futebol A relação de conforto É a mais importante Então eles vão procurar uma chuteira A partir do conforto Mas isso não quer dizer que essa chuteira É a que mostra maior precisão Então eles analisaram os mesmos jogadores Com diferentes tipos de chuteira E até descalço E eles encontraram que Quando você joga Ou quando você realiza um chute de precisão Descalço Você tem menos precisão Do que quando você usa a chuteira Então essa já é uma primeira informação interessante E esse tipo C de chuteira É a chuteira que mostra uma melhor resistência Entre o material da chuteira e da bola Então não é só o conforto que vai ajudar no rendimento Mas essa resistência entre o material da chuteira e da bola E também a estabilidade que essa chuteira dá para o jogador É o que pode melhorar o seu desempenho Então nós não podemos só nos ater ao conforto da chuteira Pensando agora no desempenho Que é o foco principal dessa apresentação Então vou falar um pouquinho da parte técnica Que é onde nós temos desenvolvido muitos estudos Então o primeiro ponto Se nós formos pensar em uma análise técnica A gente tem que usar um equipamento Uma tecnologia Então eu preciso no mínimo de uma câmera Para eu poder adquirir essa informação Para eu poder analisar posteriormente Porque a nossa visão não consegue nos dar As informações mais importantes Os detalhes que vão definir um bom ou um mau desempenho Então eu adquirindo essas imagens E passando por softwares cada vez mais avançados Que me dão informações cada vez mais importantes Eu consigo definir uma série de parâmetros Uma série de variáveis que são importantes para a técnica Seja um chute, seja um passe, uma condução de bola E assim por diante Interessantemente Estudos de brasileiros Hoje são muito bem vistos Relacionados ao desempenho técnico Então esse estudo Ele procurou ver se a presença do goleiro Ele interfere na cobrança do pênalti Não quer dizer que a gente vai tirar o goleiro Para bater o pênalti Não, ele vai sempre estar lá Mas a simples presença do goleiro Ele diminui o desempenho do cobrador Então o que os autores colocam? Que o cobrador deveria ignorar a presença do goleiro Para tentar melhorar o seu desempenho na cobrança Um estudo nosso relacionado à técnica do chute Procurou ver se havia diferença entre você chutar uma bola parada E uma bola em movimento Em termos de velocidade da bola, velocidade do pé Nós não encontramos grandes diferenças Mas quando a gente for olhar para a coordenação intersegmentar Quadril, joelho e tornozelo Nós vemos grandes diferenças entre o chute com a bola parada E a bola em movimento Então as informações desses dois estudos São informações extremamente importantes Quando você vai delinear um treinamento Então o segundo estudo mostra que você deve delinear um treinamento Que usa a especificidade das condições da bola Condições do campo e outras condições E o primeiro estudo, ele mostra que você tem que ter uma estratégia Muitas vezes não tão difundida Mas uma estratégia bem determinada Para você desempenhar bem a cobrança do pênalti Relacionado à parte tática Hoje nós temos também Muitas empresas que usam A análise Da ação tática dos jogadores Aqui nós temos o mapa de calor Que na Copa do Mundo Foi divulgado pelo próprio site da FIFA Nós temos técnicas Com câmeras Que foi apresentada pelo professor Sérgio Durante a sua fala Que faz esse rastreamento dos jogadores Nós conseguimos fazer Uma análise tática da equipe Mensurando distâncias percorridas Velocidades, acelerações Ou vendo onde essas ações Durante o jogo ocorrem Que traz muitas informações Para as equipes Então o estudo Do grupo do professor Sérgio Procurou ver Em atletas profissionais Se a distância Que eles cobriram Durante um jogo Interferia nas finalizações Que ocorriam Então eles observaram que Quanto mais próximo Esses jogadores estão Tanto na parte defensiva Quanto na parte ofensiva Eles vão ter mais chances De finalizar uma bola no gol Ou evitar uma finalização Então isso interfere totalmente No treinamento da equipe E nessa mesma linha Da parte tática Esse estudo Ele procurou ver A influência da troca de passe Entre as equipes E os gols que ocorriam E a maioria dos gols Ocorre Em poucas trocas de passe Entre a equipe O que mostra Que aquela ideia De se manter a posse de bola É interessante É interessante Você está controlando mais o jogo Mas será que ela é interessante Para você marcar um gol? Às vezes pode ser que não Relacionado ao desempenho físico É entre as três A mais difundida Dentro do futebol Dentro do futebol brasileiro Nós temos inúmeros equipamentos Que são aplicados Inúmeras análises Inúmeras avaliações Que são feitas Aqui nós temos Alguns equipamentos Que são utilizados Seja para monitorar A análise da capacidade aeróbica Seja para avaliação Da capacidade física Ou para controle do overtraining Relacionado ao desempenho físico Esse estudo Ele procurou ver Se o biomarcador de estresse Ele modifica durante a temporada Então eles encontraram Que esse biomarcador de estresse Ele vai aumentando Conforme a temporada competitiva Vai se passando E no final dela Com o período de férias Dos jogadores Ele retorna O que isso prejudica? Quanto mais estresse O jogador apresenta Maior chance de lesão Menor desempenho Então um controle bem feito Desses biomarcadores Deve ser feito Durante o treinamento Esse outro estudo Ele procurou observar A capacidade aeróbica Dos jogadores Em diferentes posições Obviamente os goleiros Apresentaram uma capacidade aeróbica Mais baixa Do que os outros jogadores Mas em termos das outras posições Eles não encontraram diferenças Os jogadores foram semelhantes Com relação a essa capacidade Desta forma É uma informação Muito importante Para o preparador físico Montar a sua periodização Então pensando na capacidade aeróbica Alguns treinamentos Podem ser com o grupo junto E não como é utilizado Ultimamente Separando os grupos Para o treinamento Se nós formos pensar No desempenho Nós vamos tentar colher informações Para o treinamento Que é o foco mais importante Se a gente for pensar No futebol de alto desempenho Então o treinamento Seria a aplicação Desses conhecimentos Adquiridos através da tecnologia Para que você consiga Attingir o máximo desempenho Dos atletas Entretanto Eu não consigo Ver muito Da inserção Desses conhecimentos científicos Que a gente viu São muitos Desenvolvidos hoje em dia No treinamento Do futebol Principalmente O treinamento Do futebol brasileiro Então A mensagem final Que eu gostaria Ou a questão final Que eu gostaria De deixar Para nós pensarmos É Quanto dessa tecnologia Aplicada O desempenho É utilizada No treinamento Do futebol brasileiro Obrigado Aplausos Legenda Adriana Zanotto